No dia em que você nasceu Brilhou uma estrela no céu A gente ficou tão feliz E a família cresceu Mais um ano se passou E tanta coisa aconteceu Hora de comemorar O dia em que você nasceu A gente canta parabéns Você pede um desejo Presente a ver você crescer Desde o dia em que você nasceu Mais um ano se passou E tanta coisa aconteceu É hora de comemorar No dia em que você nasceu A gente canta parabéns Você pede um desejo Presente a ver você crescer Desde o dia em que você nasceu No dia em que você nasceu Brilhou uma estrela no céu A gente ficou tão feliz E a família cresceu E a família cresceu O que você nasceu Falou falar Engraje Amém.